O clube aqui tem até a data aqui no chão, a gente está aqui desde setembro de 2009 Eu trouxe esse hobby, esse esporte lá de Gaspar Gaspar e Blumenau são bem fortes nisso, inclusive todo ano acontece lá em meio de maio o Fezbraer Acontece todo ano lá, então assim, todos os aeromodelistas do Brasil, inclusive até o pessoal de fora Acabam se encontrando lá naquele clube e a gente faz assim uma confraternização Na realidade assim, para quem não é piloto, gostaria de ser piloto e nunca foi piloto É uma oportunidade de você estar pilotando um aeronave com o pé no chão, eu diria assim Então assim, a gente que gosta disso acaba montando réplicas Então assim, eu tenho alguns aviões da segunda guerra mundial, temos ali helicópteros, do campo da força aérea brasileira E a gente normalmente se encontra aqui no domingo de manhã, hoje nós somos novos sócios, né Então assim, a gente vem aqui, voa um avião, voa um helicóptero, às vezes eu faço evento, né Aí o pessoal de Blumenau, o pessoal de Gaspar, o pessoal de Joinville vem aqui e a gente acaba se reunindo fazendo uma confraternização Alguma pergunta? O pessoal que vem de fora, às vezes, final de semana para ver como funciona, é? Bom, o clube está aberto, né, domingo, para quem quiser vir aqui observar e ver as aeronaves voando, né Se de repente a pessoa até tem um aviãozinho, sabe voar, pode vir aqui, arriscar um voo também, sem problema nenhum, tá? E existe algum curso para quem? Na realidade, assim, para quem nunca voou, o correto é você se associar num clube que nem nós temos aqui Eu sou instrutor também, né E claro, aí fazer os voos, né, dentro do passo a passo, né O que é o passo a passo, né Normalmente a gente tem os controles, né O controle, eles são conectados num cabo Onde existe uma chavezinha aqui que a gente chama de trainer Então assim, se o controle estiver comigo Eu colocando essa pecinha aqui no trainer Eu passo o controle da aeronave para esse modelo aqui Quando eu achar que por algum motivo há algum risco Eu solto essa chave, o comando deixa de estar aqui no caso do aluno, né E está vindo para cá no meu E normalmente a gente faz esse processo até que ele pegue o jeito, né Existem simuladores também no computador, né Que a pessoa pode fazer a simulação de voo lá também, ajuda bastante, né Mas ao vivo aqui é bem diferente do que no simulador, né Qual é a distância do voo que você consegue ir? Bom, a caixa de voo a gente sempre coloca assim, né A partir do momento que você está praticamente no centro da pista São 350 metros para a direita 350 metros para a esquerda e 200 metros para a frente Então é mais ou menos a caixa de voo que nós temos hoje aqui, né Mas um aeromodelo desse, o alcance disso aqui chega a mais ou menos 1500 metros Você perde a visibilidade do avião ou do helicóptero Mas não perde o sinal, né, do rádio, né Para associar é como funciona? Para associar é comprar um aviãozinho, meter a cara, vir aqui e falar com o sogrão lá Que é ele que cuida do clube, né Hoje a gente tem aí uma mensalidade de 40 reais por sócio, né Mas para deixar sempre o clube em dia, né E o preço do avião está quanto? 6, 7 mil? Mais baratinho? Depende muito, tá? Hoje eu digo assim, no aeromodelismo eu pergunto quanto é que você quer gastar Então hoje você pode iniciar com uma aeronavezinha, treinador Aí é um custo total com rádio e tudo em torno de uns 2 mil Mas também você pode comprar um de récord de aeromodelo que custa 7,50 mil Esse aqui é um Spitfire, né Esse aqui é um P-51 Ah, é o Mustang? Esse é o famoso caça americano da Segunda Guerra Mundial, né É aí que vem o nome Mustang É E ele custa quanto? P-51 Esse avião montado hoje com o preço do dólar de 4 reais ele está uns 4 mil reais E aí